Oi Náticos, tudo bem com vocês? Sentiram minha falta? Deem uma fugidinha aí, tá bom? Mas o ano começou, a gente já relaxou, já deu aquele up no corpo, voltou com as forças todas renovadas, então vamos trabalhar! E para começar, temos vídeo hoje de recebido, aquele recebido topper daquela empresa topper que eu amo e tô apaixonada. São produtos que eu uso aqui no salão e recomendo, gente, recomendo, tá? Produtos bons e com expressinhos maravilhosos, tá? Produtos para salão que vocês podem sim usar em casa. E qual é a empresa? Parceria aqui no canal? Rubelita, minha gente, chegou aqui, tá bom? Chegou o ano passado, chegou o ano passado, mas quem me acompanha aí nas minhas redes sociais sabe que o meu final do ano foi corrido, foi complicado, tá? E eu não pude gravar muita coisa para vocês, não pude gravar recebidos, ficou, sabe? Minha vida ficou um pouco turbulenta aí, mas graças a Deus tudo se resolveu, tudo se deu certo e vida que segue, né? A gente segue aí e volta com os projetos. Então chegou no dia 22 de dezembro e agora que eu vim fazer vídeo de recebidos. Mas vamos lá, né? Rubelita Profissional me mandou essas duas caixas recheadas de produtos, tá bom? Então vou começar com essa daqui, uai, essa aqui, olha o tamanho das caixas, duas caixonas, tá? Recheadas de produtos, que são dos pés salões que vocês podem adquirir pelo site deles, já tá? Muitas meninas me perguntam, Lili, eu acho em loja física? Não, gente, só pelo site da Rubelita. E as minhas seguidores têm um cupom de desconto que é LiliBonita10, tá? E o site Vira e Mexe está em promoção. Gente, os produtos valem a pena, muito a pena. Principalmente que é você aí que é iniciante, está começando o seu salão e quer trabalhar com uma linha boa, eu indico a Rubelita Profissional. Eu vou deixar o link aqui embaixo da loja, o Instagram deles, certo? E o meu cupom de desconto, como eu falei, é LiliBonita10. Vamos lá, né? Bom, eles me mandaram a progressiva novamente. Já tem resenha dela aqui no canal, mas eu vou trazer mais resenhas delas pra vocês, tá? Eu vou ficar trazendo resenhas tanto no meu cabelo como em cabelo de cliente pra vocês. Então, eu vou testar ela em cabelo resistente que vocês estão me pedindo muito, tá, meus amores? Então, tá aqui a Onistep. Eu gosto muito de trabalhar com ela. Ela é uma progressiva à base de ácido, tá? E com a tecnologia ATH, aquela que é a linha, trata e hidrata. Gente, é sensacional essa progressiva. Gosto muito do resultado que eu tenho com ela, tá? Que é a Onistep Orgânica. Sem formol. Tá aqui de um litrinho. Veio também o shampoo anti-resíduo, tá? Esse shampoo aqui, ele é um shampoo com extrato de algas marinhas. Um dos shampoos que eu gosto muito, bem cheiroso. E não é aquele shampoo anti-resíduo que deixa o cabelo ressecado. Aquele cabelo... Sabe? Que a gente não gosta. Tá aqui pra vocês. Tudo aqui tem lá no site. Da Lubelita. O que foi que veio mais? Botox. Eu acho que eu não testei o Botox pra vocês ainda no meu cabelo. Tá? Então, veio o Botox. Né? Ele tem tamanho de 1kg. E tem também na versão menor. Se eu não me engano, eu acho que é 250 ou é 300g. Tá? A progressiva também tem na versão menor de 300ml. Certo? Tá aqui Botox pra vocês. O Botox da Onistep também, que é um Botox capilar orgânico sem formol. Ele promete relinhar a fibra capilar. Ele contém colágeno, ácido lácteo, óleo de abacate. A progressiva também, orgânica também, contém ácido lácteo e óleo de abacate. O que é que temos mais aqui? Tem esses finalizadores que eu sou apaixonada e que me entregam um resultado maravilhoso. Eu vou botar a caixa aqui no chão. Que são esses daqui. Gente, o meu liso mágico é o que acaba mais rápido. É o liso mágico. Ele deixa o cabelo bem alinhadinho. E na hora de você escovar e planchar o cabelo da cliente, facilita bastante. E entrega um resultado de um cabelo bem alinhado, bem lisinho. Eu amo esse liso mágico. É o que eu mais uso aqui nas minhas clientes. O liso mágico e o BB Cream, tá? Esse daqui é o Yes Mask, tá? Que é o spray. Eu uso ele como reconstrução. Porque ele é uma máscara reconstrução. É reconstrutora em spray. Mas eu também posso usar ele para finalizar o cabelo. Certo? Olha que delícia. Eu amo esses sprays da Arubelita. É que tem mais nesta caixa. É muita coisa, gente. Tem muito produto. Muito produto. Ah, tem um kit não shampoo aqui. Vamos pegar a caixa de cá. Vou ter que ter cuidado com essa caixa de cá. Porque eu acabei lascando a caixa. Tá? É Lilian Rins. Se chama. Tá bom? O que é que veio para mim nessa caixa daqui? Ah, veio o avental deles. A avental da Arubelita. Eu quero a bolsa da Arubelita. Veio o avental da Arubelita. Tá? O aventalis. Vou botar aqui em cima. Com buquinha. Cadê a espátula? Ó, a combuca. Com o nome da empresa. Isso também você compra também no site. Tá? Com buca, avental, pincel. Tudo da empresa. O pincel tá largado aqui dentro. Vamos lá. Kit de tratamento. Me mandaram o Estacare. Tá? Shampoo e condicionador. E máscara. Em breve eu vou fazer resenha para vocês. Do shampoo e tratamento. Eu ganhei também essa linha aqui que eu testei em cliente, tá? Que é a linha do Carlos Wendel. Que é os dos cabeleireiros profissionais ótimos. Eu amo assistir os vídeos dele. O cara arrasa. Tá? Então tá aqui a linha de máscara hidro reconstrutora do Carlos Wendel. O By KW. Que veio o shampoo, o condicionador, máscara e o Leavin. Já testei no meu cabelo. Gente, é sensacional. Você vê o resultado na hora. Na hora vocês veem o resultado. O que foi que veio mais aqui? Day by day. O shampoo e o condicionador estão ali. Porque eu usei essa semana, no dia que eu cheguei de viagem. Então estão ali. Day by day, tá? Máscara, shampoo e condicionador. Vieram também. Tem resenha do Day by Day já no canal para vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E essa daqui, que é o Resistente Therapy. Veio kit de shampoo, máscara e condicionador. Que também já tem resenha no canal para vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Gente, eu amo essa hidratação. Essa Resistente Therapy. Tá? Eu faço tratamento aqui no salão. Tratamento capilar com esses produtos das minhas clientes. E o resultado sempre é maravilhoso. Eu consigo resultado sensacional. 80% na primeira aplicação. Tá? Vale super a pena. Esses kits de tratamento para quem tem um salão. Kit completo. E para cabelos louros, que em breve vai ter resenha, para vocês também, veio o kit que eu estava doida para testar. Doida. Que é esse aqui, tá? O Blonde Min da Rubelita Profissional. Ele veio o shampoo e o matizador. Eu agora quero testar o pó descolorante e a OX. Tá aqui para vocês. Gente, ela é uma máscara. Eu já testei. Tá bom? Vou trazer vídeo para vocês. E olha a cor desta máscara matizadora. O cheiro... Tá com esse buraco assim? Porque estava assim deitada. O cheiro é sensacional. Como eu falei, eu já testei. Não no meu cabelo, mas nem cabelo em crente. Veio o óleo também deles, tá? O reparador de pontas, que é esse daqui. Que o cheiro é sensacional. Muita coisa. Isso aqui não faz parte. Foi a Agatha que colocou. Ah, o pincel. Pincel da Rubelita. E veio as Ampoulas. Essa daqui também, ela é a Larte Silver Blonde. Que é para cabelos louros. Veio três. Que eu quero fazer resenha para vocês. Além dessas três, veio essas daqui. Que é a Reconstrução, Queratina e Colágeno. Que em breve eu vou trazer resenha para vocês. Veio três polinhas. E veio a que eu amo. Que eu adoro. Que é aquela mágica que acontece. Tem vídeo no canal. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo, tá? Que é esta aqui. Laste Nutrição. Gente, essa Ampolinha de Nutrição é sensacional. Dizer assim para vocês. É maravilhoso, tá? Bom, meus amores. Esse daqui foram os meus recebidos. Do mês de dezembro, do final do ano. Na empresa Rubelita. Tá? Eu estou muito feliz com essa parceria com eles. Produtos sensacionais. Que eu venho testando. Não só no meu cabelo. E sim com cliente também. Tá? Ótimos. O site deles é o www.rubelitacosmeticos.com.br. O meu cupom de desconto é o Lili Bonita 10. Tá? Lili com Y, Bonita com Y. 10. Vão lá, gente. Que o site está em promoção. O site sempre está em promoção. E se eu não me engano, o frete, acima de 200 reais, sai grátis. Tá? Produtos de qualidades profissionais de salão que vocês também podem adquirir e usar em casa. Tá? Usar em home office. É só ir lá no site. Tá bom? Vai ter resenha. Vai ter resenha pra vocês. Alguns produtos como os sprays, progressiva, botox, já tem resenha no canal aqui. Tá? Mas eu vou trazer mais resenha pra vocês. Principalmente de progressiva e botox em cabelo de clientes. Que eu sei que vocês gostam e querem ver o resultado em outro tipo de cabelo. Tá bom? É isso aí, meus amores. Em breve, mais resenha pra vocês. Esses foram meus recebidos da empresa que eu amo e eu adoro, que é a Rubelita Profissional. E até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Dá like aí. Compartilhar o vídeo. E até mais. Tchau!